e atenção emissoras dentro de cinco segundos formação de rede obrigatória eu irei votar para que não falte medicamento transposto de saúde irei votar para ter o passe livre como direito de todo estudante irei votar para não sentir mais medo de andar pelas ruas irei votar para ter incentivos que me ajudem a abrir minha empresa e gerar empregos eu irei votar para acabar com preconceito irei votar porque eu acredito na mudança são muitas as vozes que se farão ouvir no próximo domingo vozes com diferentes origens diferentes histórias e motivações mas com um sonho que as unem a segurança de um futuro melhor para a fortaleza um futuro que você mostrou querer quando foi às ruas exigir mudanças e essas mudanças começam com gente nova na política gente nova preparada e inteligente gente que trabalha desde o primeiro dia e não só no fim do mandato gente como o capitão que apresentou 90 projetos em apenas um ano e meio como deputado ele que conhece a realidade dos bairros humildes porque cresceu em um deles e mora na parquelândia ainda hoje porque a política não muda gente de caráter mas gente de caráter com certeza muda a política as pessoas até brincam mas eu não sou herói e nem vou resolver todos os problemas uma coisa eu posso garantir eu vou trabalhar duro desde o primeiro dia de mandato eu sei o que é sofrimento e dá sim para melhorar muito a saúde a segurança a educação eu te peço uma chance de melhorar a fortaleza junto com você a capital tá com capitão é vinte e dois e pescaria boa compadre coisa boa rapaz aliás te contei que pesquei um tambaqui de uns duzentos quilos rapaz tá difícil de acreditar compadre conte outro meu candidato montou uma central de medicamento e agora não falta mais remédio no posto é compadre a do peixe era menos cabeludo se você também está cansado das mentiras e do mundo de fantasia que só existe na propaganda do atual prefeito acredite na força do seu voto porque a gente se acostuma mas não devia se acostuma a uma vida dura sofrida como se nosso destino fosse mesmo viver assim acostumado às filas nos hospitais e postos acostumado a voltar pra casa sem remédio e sem exame e de tanto se acostumar a gente passa a achar que é normal a doença e o descaso nesse posto aí a gente vai nesse posto não consegue um medicamento eu tenho montanhas de papéis que receita que eu vou aí eu peço quando eu vou que eu digo que eu quero uma coisa assim não tem esse remédio tal não tem palavra intite não tem pra alergia não tem pra dor não tem pra coisa nenhuma a gente perde não tem se a gente tem que comprar ele passa receita só que você não tem a senhora compra a gente também passa a achar normal viver com medo acha normal viver trancado dentro de casa acha normal os assaltos a perda de conhecidos amigos e parentes a gente não devia mas se acostuma a viver assim não tem a segurança acabou se é invadindo a delegacia meu de um ponto imaginar esse rei cidadão estamos presos e eles estão soltos a prioridade é só para os seus vagabundos cidadão nada nada pra nada a gente se acostuma a assistir a aula com a lâmpada queimada a comer uma merenda rala no recreio e ver o teto da escola desabando e no outro dia limpar as telhas quebradas e tentar começar de novo a minha filha ela ela tem uma péssima alimentação na escola alimentação de baixa qualidade nutricional é ela tá realmente a minha filha tá passando fome mesmo na escola porque a alimentação que ele cede não é de boa qualidade parece que nada mais disso nos comove nada mais disso nos choca simplesmente porque a gente se acostuma a gente se acostuma a viver na lama no lixo enfrentando mosquito bicho rato e a gente se acostuma a ver nossos irmãos vivendo assim e pensa bom a vida é assim mesmo bem o nosso problema há quatro anos essa boca de lobo que não é limpa e tem muito rato muita barata tá com muito mato e quando chove enche as caras da gente de água que nem todas as bocas de lobo que o prefeito diz que limpa não limpa aqui nós também na hora ser engolido pelos ratos mas chega uma hora por mais que tudo nos force a viver conformados com a dor e com a justiça que precisamos dar um basta precisamos resgatar a nossa capacidade de nos indignar e foi por isso que o capitão Wagner entrou na política companheiros chegaram capitão só deve ser nosso representante diga paz eu não tenho dinheiro não tem ninguém na família que tenha tradição política eu não vejo a menor viabilidade isso acontecer e de tantos os amigos insistirem ele aceitou sem apoio sem recurso mas com muita vontade e minha primeira eleição foi muito interessante fiz a eleição tive que rodar o estado todo que eu já fui candidato a deputado estadual no celta 1.0 gás natural duas portas tem uma cena que que todo mundo brinca comigo eu lá em que xadá no meio da campanha 2010 a minha esposa e meus dois filhos a minha esposa com papelão abandando o menino que é que xadá duas horas da tarde vocês imaginam o sofrimento nesta campanha para prefeito também foi assim uma disputa desigual meio davi contra golias de um lado o capitão Wagner que até então pouca gente conhecia de outro a segunda campanha mais cara do Brasil com milhares de ativistas contratados centenas de carros de som e toda máquina administrativa ao seu dispor o capitão Wagner precisou enfrentar tudo isso e o pior enfrentou muito preconceito desde o dia que eu entrei na política eu sofri esse tipo de preconceito e muitas vezes os adversários perdem a noção da disputa e partem para agressão pessoal agredem a origem da gente só que as pessoas foram percebendo quem estava do lado delas foram vendo que podem ter um prefeito que conhece nossa realidade que é igualzinho a todo mundo porque cresceu na periferia sentindo na pele o que sofremos olha a a maior parte da população de fortaleza é pobre setenta por cento dos moradores da cidade ganham até dois salários mínimos e eu acho que a minha origem né humilde lá no junte três faz com que a gente lembre sempre que for tratar de algum problema da forma como a gente sentiu esse problema enquanto criado na periferia e a gente foi se unindo empresários e colaboradores táxi e uber feirantes e guardas católicos e evangélicos políticos novos e políticos experientes como o vereador mais votado da última eleição sério estuda peço a todos vocês que confiem que acreditem e voltem no capitão Wagner porque o que ele promete ele cumpre como o melhor governador que o será já teve tá sugera e sati o líder natural é um homem sério culto competente mas um homem simples como o senador federal eunício oliveira precisamos eleger um líder disposto a mudar e a hora a hora é essa e foi todo todo mundo indo pra rua com sorriso no rosto com alegria e entusiasmo movidos pela força da esperança e não pela força do dinheiro e a gente viu que chegou o momento de mudar de libertar a nossa cidade fortaleza não tem dono ou melhor tem dono sim fortaleza pertence ao seu povo e domingo é a hora de tomá-la de volta a cidade de fortaleza cidade libertária que não aceita ser comandada por um só grupo político é inadmissível pessoal que nós tenhamos com a única família que queira mandar no governo do estado na prefeitura que queira mandar na câmara municipal e que queira mandar na assembleia legislativa é assim que vai demonstrar que a cidade de fortaleza vai se libertar por aí parei para pisar fortaleza é muito massa mas tem muito a melhorar falta remédio pra saúde emprego e educação tá faltando segurança pra toda população é por isso que eu vou eu vou com o capitão é que te dois olá esse é o nosso último programa de rádio e antes que ele chegar ao fim eu gostaria de falar com você que está nos ouvindo agora no seu carro na sua casa no ônibus em qualquer parte dessa fortaleza que tanto amamos essa não foi uma campanha fácil mas através dela tive a oportunidade de conhecer e me apaixonar ainda mais por nossa cidade e sua gente gente como você que simples trabalhadora e que assim como eu sonha com a cidade mais justa e esse é um sonho que eu me orgulho de representar o sonho da mudança e é por ter esse sonho que faço uma proposta a você que está me ouvindo se no seu bairro tem remédio no posto consulta e exame sem fila se onde você mora tem segurança se todas as crianças estudam em escola de qualidade podem brincar na rua sem medo não precisa votar em mim mas se aí no seu bairro está faltando tudo isso eu te peço uma chance de fazer diferente peço que no dia 30 você aperta aperte a tecla dois duas vezes aperte vinte e dois e confirme para que a fortaleza que a gente quer deixe de ser sonho e passa a se tornar realidade que bom é ter você aqui com a gente é uma alegria assim tão diferente que toma conta do nosso coração o que tá ruim deixar pra trás a minha fortaleza merece mais é por isso que ela tá com o meu capitão ser prefeito de fortaleza a cidade onde nasci cresci casei e vivo com a minha mulher e minhas duas filhas é um enorme orgulho e uma honra para mim quando ando pela cidade e vejo as mudanças que aconteceram nesses quatro anos a quantidade de pessoas que tiveram algum benefício ou melhoria em suas vidas sinto grande satisfação e alegria gosta muito do prefeito roberto cláudio ele se preocupa com a cidade prefeitar com a gente nós estamos com ele é só o 12 mil roberto cláudio é um homem de palavra ele fala ele cumpre tem postura não ataca ninguém disse né que ia fazer cumpriu né saber que mais de 8 mil crianças e jovens entre 6 e 14 anos passaram a estudar na escola de tempo integral e agora estão afastados os perigos e mais protegidos mais conscientes e mais estudiosos é algo que realmente mexe comigo todo dia eu passava aqui na frente aí eu olhava e ficar imaginando estudando nessa escola porque antes não tinha nenhum aqui no bairro do presente vagas vou trabalhar bem tranquila agora que eu trabalhava preocupada com ele agora eu sei que ele tá bem seguro aqui ele vem com prazer tá super feliz e e eu mais ainda ouvir as mães contentes porque seus filhos estão em boas creches e elas podem trabalhar tranquilas me deixa muito feliz e fica imaginando como será diferente e melhor a vida de uma criança de fortaleza que hoje está na creche que amanhã estará uma escola de tempo integral e mais tarde uma escola profissionalizante do estado que vai passar pela academia nem e entrar para a faculdade vou continuar lutando e vou passar esse ano 2017 eu entro para medicina a possibilidade de tanto estudo gratuito e de boa qualidade vai mudar completamente a vida destes meninos e meninas e nessas horas que eu vejo claramente todo o alcance do trabalho de um prefeito e é claro que isso me leva a querer continuar e ter a oportunidade de modificar para melhor o futuro de mais e mais crianças de fortaleza eu curso mecatrônica no IFC sem academia nem eu não teria outra oportunidade de me preparar para o exame nacional do ensino médio e eu consegui entrar no IFC logo de primeira no curso de informática e não tive que fazer outras tentativas a mesma coisa acontece quando conheço senhoras e senhores de idade que passaram a fazer exercícios nas academias ao ar livre e que tiveram melhoras em sua saúde ou que passaram andar de bicicleta em nossas ciclovias fazendo economia e levando uma vida mais saudável antes da ciclovia aqui eu andava de só mais de onde não andava de bicicleta mas com essa ciclovia aqui eu me sinto seguro todo dia eu vou malhar todo dia estava cheia de dor toda dura eu ficava aí depois que eu passei a fazer e pronto nem uma dor mais sinto como o trabalho do prefeito é importante para milhares de pessoas e como pode fazer diferença em suas vidas os exemplos são muitos uma jovem mãe que fez todos os exames e consultas do seu pré-natal no posto de saúde perto de casa que antes não tinha e hoje continua indo lá para as vacinas do bebê o cidadão que está fazendo fisioterapia na policlínica do janguru sul a senhora que recebeu atendimento de urgência na UPA e agora está bem o atendimento é bom mesmo que não acabe nunca fiz o pré-natal aqui todinha minhas vacinas todinha tomei aqui a saúde aliás é um dos principais motivos que me fazem querer continuar na prefeitura pois sei que ainda há muito para fazer precisamos melhorar a distribuição de remédio nos postos o que eu estou buscando com a implantação de um novo sistema informatizado igual a das melhores farmácias do Brasil precisamos aumentar as consultas com especialistas e os exames o que vamos conseguir com as policlínicas fui para o portinho lá para o portinho me caminharam para cá para mim foi uma bênção que caiu do céu essa clínica aqui bonito organizado mesmo foi só chegar sinular o papel e já fui para a sala de madicação a segunda policlínica está em construção e eu já tenho encaminhados os recursos para fazer outras três temos de aumentar o número de leitos em nossos hospitais e por isso comecei o IJF dois estou ampliando os frotinhas e o hospital da mulher considero um desafio pessoal melhorar o atendimento na saúde e vou dar toda a prioridade para isso fala Walter Frota superintendente do IJF com o IJF dois duzentos e três novos leitos nós não vamos ter pacientes em máquina nos corredores do IJF vai ter o atendimento vai ser mais rápido né não vai ficar tanta gente nos corredores né mas além da saúde da educação o trabalho do prefeito pode melhorar quase todas as áreas da cidade uma delas muito importante é o transporte coletivo e o trânsito por isso fico contente quando as pessoas vêm elogiar o bilhete único ou quando contam que agora com as faixas exclusivas levam menos tempo no ônibus e chegam mais cedo em casa eu consegui chegar na minha casa daqui para o centro quase em duas horas e agora eu cheguei o quarenta minutos estão chamando agora de trem bala o que é ligeiro demais entendeu fico feliz quando o pequeno empresário comenta que o nosso programa empreendedorismo sustentável foi decisivo para aumentar as suas vendas ajudando a gerar renda e empregos eu tive o acesso ao microcrédito capacitação consultoria financeira então tudo isso tá me valorizando e aumentando a minha renda também eu tenho funcionário me dá um suporte de balcão e tem o suporte no ateliê gerando também uma fonte de renda para eles é muito bom ver nossas famílias ocupando as praças que recuperamos voltando a ter opções de lazer e diversão perto de casa penso nos adolescentes que agora estão levando os estudos mais a sério e aprendendo lições de cidadania ao participar do juventude na onda ou ao fazer cursos dos cucas é muito bom ver como a população ocupou e assumiu as areninhas que além de oferecer esporte lazer também estão gerando renda e garantir o sustento de muita gente tá uma família toda trabalhando aqui eu meu marido e minha filha melhorar minha renda né então eu tô muito feliz outra coisa que me emociona muito é conversar com os moradores das comunidades onde fizemos drenagem pavimentação calçamento e iluminação gente que há quinze ou vinte anos convivia com a lama os mosquitos e a poeira e agora tem orgulho do lugar onde vivem como no conjunto palmeiras no siqueira ou no parque santa rosa ah é muito bom pisar fora da lama né água escorre toda desce toda para as bocas de lobo e a gente não anda mais dentro da lama hoje é tudo muito chique as ruas a gente pode passar para qualquer canto também mexe muito comigo em ser famílias que não tinham onde morar o que viviam em áreas de risco e que passaram a ter moradia própria para sempre os que não tinham títulos de propriedade e receberam o papel da casa posso dizer que esse móvel é meu pertence a minha minha família os meus filhos né ninguém vai tirar isso da gente só deus ninguém mais tudo isso como já disse me faz sentir muito orgulho e alegria em ser prefeito de fortaleza e fico entusiasmado em pensar no muito que ainda posso fazer pela população da minha cidade aos quarenta e um anos estou muito mais experiente e preparado conheço a prefeitura e cada bairro de fortaleza conheço as pessoas seus problemas suas expectativas e sonhos e se eu tiver a honra de merecer o seu voto no próximo domingo lhe garanto que vou trabalhar com toda a minha energia e entusiasmo sem parar nenhum dia do início ao fim do mandato para entregar tudo que iniciei resolver os problemas que existem especialmente na saúde e iniciar novos projetos como um novo modelo de vigilância nas praças mercados areninhas e outros espaços públicos de grande movimento gosto de ser prefeito amo muito nossa querida fortaleza vejo hoje nossa cidade mais preparada para crescer se desenvolver e se tornar mais equilibrada socialmente me sinto totalmente motivado e preparado para fazer de fortaleza uma cidade cada vez mais justa moderna solidária e feliz o trabalho sério está aí e todo mundo vê que não pode parar nosso prefeito está trabalhando é por isso que ele tem que continuar 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 quero de novo roberto quero demais mais fortaleza pra mim e pra você com roberto o cláudio prefeito pode ter certeza vai acontecer um homem respeitado um homem de bem um cara que trata todo mundo igual que fez supras fez creches fez a escola de tempo integral fez as ciclobias e bicicleta e tem as areninhas pra gente curtir sem esquecer com o bilhete único e muitas novas praças por aí pode na balança pode comparar nele eu acredito e posso confiar que vai melhorar vai melhorar quero de novo roberto quero demais mais fortaleza pra mim e pra você com roberto claudio 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 prefeito encerra-se neste momento a rede obrigatória de rádio Para uma democracia